Pessoal, é o seguinte, hoje estou com um produto aqui super interessante para você que quer um carregador sem fio para carregar o seu smartphone, carregar o seu fone de ouvido, né? E ele carrega tanto smartphones Android como também iPhone, caso o seu smartphone seja compatível com o carregamento por indução, obviamente, né? Ele carrega aqui até 15 watts e deu uma marca super confiável e eu paguei aqui menos de 100 reais e passou pouco mais de 15 dias para chegar em minha casa, né? Vou deixar o link de onde eu comprei na descrição do vídeo, eu não garanto que vai ter esse valor, tá? Mas eu paguei nele 85 reais já com os impostos. E vou mostrar até o pedido, eu fiz lá no dia 18 de março, ó, deu 85 reais já com os impostos, era 72 reais, mas vocês sabem que tem aquelas taxinhas, né? Mas fica tranquilo, depois que você pagar esse valor, já vem incluso as taxas e você não precisa pagar mais nenhuma taxa na alfândega, tá? Já vem direto para a sua casa. E ele chegou para mim hoje, ó, no dia 8, né? Eu comprei lá no dia 18, foi bem rápido, né? Viste que é um produto lá na China, então chegou bem rapidão. E bora abrir e vamos verificar se está tudo ok. Aqui está a embalagem dele, né? 2 em 1. Então dá para a gente carregar aqui dois dispositivos simultâneos, dois iPhone, dois Android, seu celular e seu fone de ouvido, tranquilamente, né? Eu já tenho algumas sugestões. E bora abrir, né? Aqui tem algumas especificações, tem alguns detalhes, tem algumas regrinhas que eu vou mostrar para vocês aqui da questão do carregamento, né? Muito bem embalado, ele vem em outra embalagem, tá? Eu tirei aqui para adiantar porque veio junto com outro pedido. Vamos abrir aqui, ó, lacradinho, baseio na marca que eu já tenho vários produtos deles aqui em casa. Eu até tenho um carregador desse por indução, só que é o de uma zona só. Agora eu peguei esse com duas zonas, pessoal. Eu peguei ele aqui nessa versão transparente que eu achei bem bonitona, né? Dá para a gente ver tudo aqui certinho dele. Vamos tirar ele aqui. Na caixa ainda tem outra coisa aqui, deixa eu mostrar para vocês. E olha só, pessoal, ele é bem fininho, né? Está aqui, ó, para conectar a alimentação dele. É um USB tipo C, né? Bem pequenininho, bem padrãozinho aqui, bem fininho. Não vai ocupar espaço, vai ficar bem clean. Aqui atrás tem algumas especificações, né? Informações, né? Se você carregar dois, né? Cada um vai carregar 10 watts. 10 watts, é claro, você tem que colocar em uma fonte de pelo menos 20 watts, né? Para recarregar. Eu recomendo uma que eu trouxe aqui no canal da Basile de 25 watts. Se você conectar ele, vai ficar muito top. E ele vem aqui com um cabo que é USB tipo A para USB tipo C, né? Esse carregador que eu indiquei para vocês, eu vou deixar na descrição, o de 25 watts. Tem a opção de já vir com um cabo. E ele é o cabo USB tipo C dos dois lados, tá? Porque não adianta você comprar a fonte para utilizar com esse cabo. Sendo que esse cabo aqui é USB tipo A, mas você pode conectar na fonte do seu carregador do seu celular também, aí tranquilo. Só não recomendo você colocar aquelas fontes turbo, né? De 100 watts, 200 watts, 1000 watts. Até então, ele só suporta até 20, né? Não faz nem sentido. Coloca uma fonte de 20 ou 25 e tá tranquilo. E aqui, pessoal, tem algumas especificações, né? Mostrando que esses smartphones aqui carregam até 15 watts, né? Esses aqui de cima. Os smartphones da Samsung carregam em 10 watts. E iPhones, né? Do 8 para cima carregam em 7.5 watts, tá? Sempre a Apple limita carregadores que não sejam da própria Apple, né? Carregar, por exemplo, o MagSafe. Se eu não me engano, ele carrega em 20 watts. Se eu não estou enganado, nunca tive o MagSafe. Mas esse daqui, para iPhone qualquer um, ó. Carrega em 7.5 watts. E a iPods e outros acessórios, né? Carregam em 5 watts. E aqui mostrando. Se você colocar dois smartphones simultâneos, carrega um em cada lado a 10 watts. Se você colocar dois iPhones, né? Tá aqui 7.5 watts cada um. Ou você pode conectar tranquilamente, né? Um fone de ouvido, né? Que vai carregar a 5. E o outro lado do smartphone, caso ele aceite até 15, vai carregar em 15. E ele também, pessoal, tem um displayzinho em LED. Que eu vou mostrar agora para vocês ele ligado. E uma coisa top que eu gosto dos produtos da Baseus é a durabilidade. Eu tenho um carregador aqui de 100 watts que eu comprei já tem mais de dois anos, cara. É, dois anos e um pouquinho que eu comprei. E até hoje funciona perfeitamente. Tem uma base 10 que eu acho que tem uns 4, de 4 a 6 meses que eu comprei. Que eu uso lá no quarto. Só que é de uma zona só. Tem vídeo no canal também. Até hoje tá tranquilo. Uso todo dia para carregar o smartphone quando eu tô lá no outro quarto. E essa aqui de duas zonas eu comprei para usar aqui no setup, né? Para quando eu estiver editando algum vídeo ou fazendo alguma coisa. Eu colocar ela ali e colocar o celular para carregar, né? Como é um dispositivo que não carrega tão rápido como no cabo. É mais para quando você estiver desocupado, né? Não tiver utilizado o seu smartphone. Você coloca, deixar carregando, né? E é claro, para carregar, no caso eu vou colocar aqui o Buds Live. É o fone de ouvido que eu tenho sem fio que suporta o carregamento. Ah, Rafael, dá para utilizar no meu celular que tal? Galera, não são todos os solares que suportam o carregamento sem fio, né? Geralmente a Samsung usa a linha S. iPhones a partir do 8 e aqueles outros que eu mencionei aqui e mostrei para vocês no próprio anúncio, né? Outros smartphones aí você consulte, né? Não fabricantes, tem lá nas especificações se ele suporta ou não. Mas basicamente são essas linhas que eu mostrei aqui para vocês. E é claro, ó. Aqui tem um plásticozinho, ó. Vamos tirar aquele gostinho do capitalismo. Epa, vamos lá. Se você não quiser tirar, não tire, né? Mas eu aconselho que tire. Porque isso daqui, né? Pode ficar com cola grudada e depois ficar feio. Epa, ficou até mais bonitão assim, hein? Sem o plástico. Olha só aí, cara. O material é muito bom. E agora vamos conectar um carregador para mostrar para vocês. Mas antes tem alguma coisa aqui ainda dentro da caixa, pessoal. Deixa eu tirar aqui e vou mostrar. Sai. Isso daqui basicamente, né? Alguns manuais que ninguém vai ler. E tem um adesivinho aqui também. Vamos tirar para vocês verem, né? Olha só o barulhinho satisfatório. Vou tirar e ver o que tem aqui. Tem esses adesivos, se você quiser colar em algum local. Manualzinho aqui, né? Eu acho que é o termo de garantia. E um manuel aqui, caso você tenha alguma dúvida. Eu não vou nem abrir isso daqui. É basicamente isso que vem na caixa, pessoal. Nada melhor do que conectar um cabo da própria Basils, né? Esse cabo aqui mostra até a potência de carregamento, né? O que eu achei top nessa base de carregamento, né? É a possibilidade de marcar aqui a potência em watts, né? Eu achei um grande diferencial. Vou conectar aqui meu fone de ouvido. Vamos ver quanto é a potência que está puxando aqui para ele. Já acendeu o vermelhozinho que está carregando. E está carregando em 1.7 watts, né? Ele está quase carregado, basicamente, né? Está aumentando. Vou conectar agora meu smartphone aqui do outro lado. Olha só. Já está carregando também. Deixa eu puxar um pouquinho mais para o lado para ver a potência. Vamos lá ver a potência. Ele está quase carregado, tem 82%. Vamos ver quanto é que vai carregar aqui. 5, 5.7. Vamos ver se vai bater o 7.5 mesmo, né? Ó, 7.5. Está dizendo que vai bater mais, hein? Deixa eu ver. No caso, 7.5 watts seria se tivesse dois iPhones, né? Se fosse dois iPhones, cada um carregaria em 7.5 watts. Mas como tem um carregador só, né? No caso, só tem um iPhone. Ele está carregando em 10 watts, né? Deixa eu puxar um pouquinho mais para ele para cá. Para vocês verem, ó. 10 watts. E está puxando 11 watts, né? 12, né? Está certinho aqui contando. Tudo bonitinho. Tudo produto da Baseus. Aqui, pessoal, na questão do fone de ouvido, né? Ele não está carregando em 5 watts. Basicamente, ele está carregado. A case deve estar em 99%, né? Não são todos fones de ouvido que tem o carregamento sem fio, tá? Esse daqui é o Buds Live da Samsung. Muito top. Curto bastante ele. E aqui está carregando tranquilamente. Bom, pessoal. Peguei outro iPhone aqui. E vou colocar para vocês verem se realmente vai ficar em 7.5 watts em cada lado, né? Vamos colocar aqui para ver. Ó. Carregando bonitinho. Vamos ver se vai diminuir aqui o outro, né? E aumentar esse daqui. Vamos ver como é que vai funcionar. Olha só, pessoal. Eu deixei algum tempinho aqui. Eu achei que ia ficar 7.5 watts em cada um, né? Mas, pelo contrário, esse aqui chegou em 8.5, parou. Esse aqui ainda está nos 10. Eu achei que ia ficar 7.5 para cada um, né? E aqui está certo. Está puxando 18 watts. E está carregando bonitinho aqui os dois, ó. Carregando. Agora, será que vai ficar 10 watts em cada um? Se ficar, vai ser massa, hein? E parece, galera, que vai ficar na média aí mesmo, né? Do quase 10 watts. Eu achei que ele ia diminuir para 7.5 watts cada um, né? Mas ficou aqui basicamente assim. Esse aqui deve estar oscilando um pouco mais, né? Que a bateria está mais cheia. Porque ele não carrega muito rápido enquanto está mais cheio. Mas ficou assim, né? Com dois iPhones carregando. Se eu tivesse dois celulares Android para testar, né? Eu testaria, mas infelizmente eu não tenho. Eu tenho um Galaxy S24 Ultra que está gravando aqui em cima. Ele carrega sem fio também, né? Mas a gente está utilizando ele aqui em cima. Ficou aqui, guys, ó. 10 watts cada um. Show de bola, né? Já até pegou 1% aqui durante o que eu estava gravando. Esse daqui, né? 47%. Deixa eu ver se tem outro aqui. 82%. Ainda não, né? Quando ele passa dos 80%, é um pouco mais lerdo o carregamento. E está puxando realmente aqui, ó. 20 watts. Se eu quiser tirar esse e colocar aqui o meu Buds Live para carregar, né? Ele vai carregar no que ele suportar aqui, né? Mesmo esquema, bem simples e prático. Algumas pessoas perguntam, Rafael, dá para carregar o Apple Watch com esses carregadores, né? Sinceramente eu não testei, mas eu acredito que não. Viste que o Apple Watch tem um carregador próprio dele, né? Não é um carregador daqueles comuns. Ele meio que se aclopa aqui atrás, né? Ele gruda aqui. Deixa eu ver se eu colocar. Deixa eu ver se vai. Não, ó. Tudo que não for compatível com ele, ele vai aparecer esse erro. Não carrega Apple Watch, tá? Nenhum modelo. Também não diz o anúncio que carrega, né? Se eu testei por testar, o Apple Watch, né? Ele tem um carregador próprio dele mesmo, né? Que é aquele que gruda no fundo. Ou se porventura você colocar algum negócio em cima aqui, né? Eu não recomendo que você fique botando alguma coisa, mas caso você coloque seu filho ou sem querer colocou alguma coisa que não deve, uma chave, alguma coisa assim, ó. Ele rejeita e não passa energia, né? No caso, o carregamento por indução é uma tecnologia que, é claro, o carregador tem e o receptor, que é o celular também, né? No caso, os celulares têm uma espécie de ímã aqui, no caso dos iPhones, né? E tem essa tecnologia que aceita, né? No caso, quando eu for colocar uma chave, um canivete, alguma coisa assim em cima, não vai acontecer nada, né? Simplesmente vai dizer que tá errado e não vai passar energia, né? Não dá choque, né? Eu não recomendo que você fique fazendo isso, né? Pra não arranhar, mas é de boas, né? O smartphone, bonitinho aqui, ó, funcionando perfeitamente, carregando e os dois carregou em 10 watts. Já é um teste prático aqui pra vocês que tenham dúvida, né? Caso você se interesse nesse produto, o link na descrição, cara. O custo-benefício dele é muito bom e uma marca confiável. Vou deixar o link diretamente da Basils, Oficial Store, né? Na loja oficial deles, produto original. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ficando pra aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau!